Quem senta-se à mesa neste episódio é a professora Miriam Tavares para conversarmos sobre artistas brasileiros na Europa, o que buscam na universidade. Seja muito bem-vinda, professora Miriam Tavares, ao Podvir, satisfação recebê-la conosco. Professora Miriam Nogueira Tavares é coordenadora do Centro de Investigação em Artes e Comunicação da Universidade do Algarve, em Portugal. É diretora do doutoramento em Mídia e Arte Digital, também na Universidade do Algarve, nascida no Crato, no Ceará e morando em Portugal há mais de 25 anos. E é pelo Crato que nós vamos começar. Nós sabemos que foi lá no Crato, onde você viveu até os seus seis anos de idade, aproximadamente, e depois mudou-se para Juazeiro do Norte e passou a morar na casa dos seus avós. E foi na convivência com a avó materna que você descobriu a sua grande paixão pela leitura, sendo ela também uma artista, uma leitora. E comecemos, então, sobre essa influência. Qual foi a influência que a avó materna exerceu sobre quem você se tornou hoje? Bom, queria começar antes por agradecer o convite, é um prazer estar aqui a conversar com o Cavalcante Júnior, que é antes de mais um amigo e um profissional que eu respeito imenso, e, portanto, isso torna sempre tudo muito mais agradável estar ao lado de quem nós amamos e respeitamos como profissionais. Eu, na verdade, saí de Crato aos seis anos, e, por incrível que pareça, tenho imensas memórias desses primeiros seis anos, que também já tem a ver com essa minha relação com a literatura. Nós tínhamos na casa dos meus pais uma coleção do Mundo da Criança, encadernado, capa vermelha, dura, e tinha um poema do Casimir de Abreu, que saudade que eu tenho, da aurora da minha vida, da minha infância querida, que eu não sei porquê, aos quatro, cinco anos, eu tinha um fascínio por aquilo, aquilo me provocava imensa melancolia, e eu estava sempre a pedir às pessoas que lessem para mim. E de tanto pedir às pessoas que fizessem isso, um dia praticamente me obrigaram a aprender a ler para que eu sozinha pudesse desfrutar desse poema do Casimir de Abreu. E quando eu fui, aos seis anos, nos mudamos, eu fui morar com a minha avó, com meus avós maternos. A minha avó morava no Sobrado, em Juazeiro do Norte, que era, no fundo, quase um museu. Ela era uma colecionadora de muitas coisas, era uma colecionadora, ponto. Ela colecionava santos, cinzeiros, chaveiros, livros, enfim. E era uma artista, pintava, escopia, ela, no fundo, criou a sua própria casa, internamente os móveis, a forma como ela organizou aquilo tudo, era profundamente artístico, e ela vivia cercada de livros e tentou que eu me tornasse como ela, uma artista, portanto, tentou me ensinar a pintar, a bordar, a fazer tapetes, e descobriu que eu era uma desgraça em qualquer uma dessas artes. E então descobriu que eu sabia ler. E, portanto, eu me tornei uma espécie de leitor oficial da minha avó, que ficava deitada na sua rede à tarde, depois do almoço, na sala, que era uma espécie de sala de estar e de trabalho dela, e eu sentada ao pé da rede e ficava lendo. E, portanto, foi aí que, de fato, essa mistura entre saber que eu não era capaz de praticar arte, porque eu nunca tive realmente muito jeito, mas que me fascinava a arte, me fascinava aquela mulher artista, e a possibilidade de ler, que acabou sendo a forma de eu entrar nesse mundo, através da leitura. E a segunda descoberta na tua vida foi o cinema. E um cinema que foi apresentado a você, agora não mais pela avó, mas pelos teus irmãos. E o cinema deixou de ser paixão e passou a ser profissão. Fala pra gente sobre esse percurso do cinema, lazer com os irmãos, para o cinema, profissão, pesquisa, que é o que você faz hoje na Universidade do Algarve. Eu lembro ainda da primeira vez que foi ao cinema, devia ter uns três anos, que foi levado pelos meus irmãos. O Crato, na época, tinha três salas de cinema, o que é incrível pensar, mas estamos... Vamos contextualizar aqui para quem está nos acompanhando. Que época a gente está falando aí? A gente está falando do início da década de 70, portanto, 73 e 74. O Crato tinha uma sala de cinema que era um clássico, tinha outra que era um moderno e tinha a educadora, que era uma espécie de sala de cinema e teatro. E eles me levaram para ver um filme, acho que era do Snoopy ou qualquer coisa assim. E depois dessa minha primeira ida ao cinema, eu me tornei completamente viciada. Eu estava sempre também, da mesma forma que queria ler o Casimiro de Abril, queria ir ao cinema. E era sempre arranjando alguém que me levasse. E uma vez, todas as Semanas Santas tinha aquele filme clássico da vida de Cristo, passava todas as Semanas Santas, a preto e branco ainda, era aquele... Você nem sei qual era aquela versão. E uma vez eu lembro que eu fui com uma amiga assistir o filme e depois ela foi embora e eu quis ficar para ver de novo, com a segunda sessão. E daqui a pouco tem lá minha mãe, meu pai, todos aflitos à minha procura, que eu tinha desaparecido, tinha ficado lá no cinema vendo a segunda sessão da vida de Cristo, que era um filme que eu via todos os anos, mas enfim. E dessa paixão, quando eu fui estudar em Vitória, do Espírito Santo, eu fui estudar jornalismo e comecei a trabalhar em locadoras de vídeo, que era uma coisa que era o que se fazia nos anos 80. E na primeira locadora que eu trabalhei, também na outra, eu era obrigada a ver os filmes todos e fazer a sinopse, o que me ajudou bastante a conhecer e a ter essa capacidade de síntese, de pensar o cinema. E por isso, quando eu fiz o meu curso de jornalismo, apesar de ser jornalismo mais voltado para, enfim, para reportagem, para seja lá o que for, mais nessa área, mas eu sempre quis o jornalismo cultural e principalmente a crítica de cinema. E quando eu acabei o curso, eu fui convidada para trabalhar num jornal lá, para fazer exatamente isso, crítica de cinema, mas tinha sido seduzida, digamos assim, por outra ideia, que foi o que fez eu prosseguir depois a minha carreira para chegar até a ser, hoje em dia, professora universitária, que foi fazer o mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na semiótica. Portanto, eu fiz o TCC quando acabei o curso de jornalismo sobre cinema já e depois fui fazer um mestrado sobre crítica de cinema no curso de comunicação e cenêutica da PUC em São Paulo. Portanto, foi um percurso assim. Essa paixão acabou se convertendo, de fato, num tema, num motivo, numa coisa que me fez fazer o TCC, o mestrado e o doutorado sobre o cinema. E entre a graduação em jornalismo na Universidade Federal do Espírito Santo e o mestrado na PUC, teve uma experiência docente. Foi isso na Universidade Federal do Sergipe? De Sergipe, foi depois. Foi, entretanto, enquanto eu estava a fazer o mestrado na PUC, eu tinha acabado a parte curricular, já estava, e fui morar em Maceió, nessa época, e apareceu um concurso em Sergipe. Era razoavelmente perto, eu fiz o concurso e entrei. Só que o concurso era para jornalismo brasileiro. E eu fiquei em segundo lugar, ainda não tinha defendido o mestrado. Fiquei em segundo lugar e me contrataram como professora convidada. Só que quando eu estava com as aulas todas prontas na área de jornalismo para começar a dar as aulas, o chefe do departamento, na altura, que ainda hoje é meu grande amigo, ele perguntou se eu não podia dar aula de História da Arte, porque eles estavam precisando de pessoas da área da História da Arte, porque havia também um curso que estava ligado ao departamento, que era, na época, chamava Arte Educação. E eu disse, sim. Então, preparei a História da Arte e Estética, e desde então, ou seja, quando eu comecei a dar aulas em Sergipe, eu fiz o concurso em 93, comecei a dar aulas em 94, mantive essa bifurcação entre as aulas de Estética e História da Arte e algumas aulas da área do jornalismo, mas sempre no campo teórico. Fiz essa, que no fundo acaba por ser o meu percurso ainda hoje, e com a disciplina de opção na área do cinema, que isso era o que eu fazia questão sempre de manter. E agora a gente vai para o nosso intervalo, e o nosso intervalo é literário. Nós pedimos à nossa convidada que compartilhe um livro que foi significativo para ela. Qual foi o livro que você trouxe para compartilhar com a gente hoje? Eu trouxe o livro da Silvia Plath, A Redoma de Vidro. Na verdade, eu roubei da estante do meu filho, porque eu deveria ter trazido um livro comigo de Portugal. Acabei trazendo muitos livros, mas nenhum que me fosse particularmente caro em termos de literatura. E esse da Silvia Plath, a autora e essa obra em particular, ela tem para mim uma característica que é a prosa poética, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito dessa narrativa que ela é profunda, ela é quase como se fosse uma espécie de leitura em que você se coloca lá dentro, você parece uma voz interna, é algo que você se revê a cada frase, e tem essa capacidade poética, ela sendo também uma poeta, de transmitir e de criar um texto que é envolvente, que acaba por ser também um pouco filosófico, num certo sentido, e que diz muito dela, mas acaba dizendo muito também dos seus leitores. Portanto, A Redoma de Vidro é daquele livro que você sublinha frases e que guarda sempre. Eu tinha essa mania antes de riscar os livros todos com frases. E esse é um daqueles também que eu... O meu, não, o do meu filho, que eu tenho aqui, em que eu fazia isso. Realmente eram frases que são aquelas que você olha e dizia, eu podia ter escrito isso, eu gostaria de ter escrito isso, eu gostaria de ter a capacidade de ter escrito isso. Então fica a sugestão, A Redoma de Vidro, da escritora Silvia Plá. Miriam, além de professora, de orientadora, de doutorado, você também tem participado de comissões, de avaliação, de bolsas de estudo no governo português. E um dos dados que nós levantamos foi que na última seleção vocês tiveram aproximadamente 70% de candidaturas de artistas brasileiros e artistas brasileiras que desejavam estudar em Portugal. Qual é a tua leitura? O que os artistas e as artistas brasileiras estão buscando nas universidades portuguesas? Bom, nós tivemos realmente esse ano houve um aumento significativo. Eu já participo do painel das artes da FCT, que é o correspondente da CAPES em Portugal, que é a Fundação para Ciência e Tecnologia, e que é quem, no fundo, é o único órgão público que dá a possibilidade de se concorrer a bolsas de doutorado. e no painel das artes nós temos sempre uma quantidade elevada de candidaturas, são a volta de 150, há anos que tem mais, esse ano foram 169, se eu não estou em erro, e o número de candidatos e candidatas do Brasil tem aumentado exponencialmente. Nas primeiras que eu participei já há alguns anos atrás, havia um ou dois candidatos, e de uns anos para cá se tem aumentado, e de fato, esse último ano foi muito grande o número de candidatos, maior até do que o número de candidatos portugueses. Isso, para mim, tem uma explicação do ponto de vista pensando em quem está lá, ou seja, quem conhece o sistema de funcionamento da universidade lá. Tem sido, foi criado nos últimos anos uma série de cursos de doutorado com alguma resistência que ainda há por parte de algumas das próprias universidades, do próprio sistema de avaliação dos cursos, cursos voltados para artistas que queriam trabalhar sobre os seus próprios processos de criação. Tanto, no fundo, estão a fazer uma tese de doutorado com rigor científico que a tese de doutorado exige, mas ao mesmo tempo há um lado do trabalho prático e da prática artística que não é apenas uma espécie de efeito ou efeito, é o centro mesmo do próprio processo. O doutorado que eu coordeno atualmente é que é feito em associação entre a Universidade do Algarve e a Universidade Aberta porque ele é feito em uma plataforma de ensino à distância na área da média arte digital portanto, nós também temos nesse doutorado criadores que são artistas que trabalham com os meios digitais nas suas criações e no fundo a lógica do nosso curso é que de fato a criação em si, a obra artística é o centro. Portanto, tudo no fundo, o próprio doutorado, a própria reflexão, a própria metodologia ela é criada à volta desta produção. é uma produção efetivamente reflexiva com uma base teórico-conceptual que deve ser necessariamente densa mas é no centro da própria criação. É uma forma diferente de pensar e acho que isso faz com que muitos artistas brasileiros que querem há também e há uma grande procura em Coimbra foi criado o Colégio das Artes já há algum tempo que é um órgão da Universidade de Coimbra que reúne uma série de professores de várias das faculdades que a Universidade tem, da Faculdade de Arquitetura e tem professores da área de design e tem principalmente professores artistas portanto, são artistas que têm uma carreira nacional e internacional e que trabalham com outros artistas nesse percurso que é no fundo um percurso de aprendizado ou de repensar um fazer artístico dentro do campo da academia há outros cursos que estão surgindo nessas áreas e acho que isso tem sido grande atrativo ou seja, pensar num artista que não como alguém à margem do conhecimento acadêmico mas como alguém cuja forma de pensamento pode ser no fundo o motor do seu trabalho de doutoramento e dos próprios cursos que estão criados à volta disso Então, a arte como pensamento A arte como pensamento E não o pensamento sobre a arte Exatamente Há uma tendência muito grande da criação que também envolve por exemplo no campo do cinema nós temos cineastas e posso citar aqui um exemplo que foi nosso doutorando que é o Edgapera que é um grande cineasta contemporâneo português extremamente experimental tanto no campo narrativo quanto no campo tecnológico e é também um grande pensador ou seja alguém que pensa e reflete sobre o trabalho que ele faz e no fundo a sua tese de doutorado quando ele fez conosco gerou filmes os filmes eram centro era um processo mas esses filmes eram a sua forma de pensar sobre o papel do espectador no cinema a ideia do espectador espantado que era aquela ideia do começo do cinema em que as imagens ainda causavam esse maravilhamento ao espectador mas pode ser também uma forma de falar esse espectador espantado ao espectador contemporâneo que é quase o espectador entediado ele tem tanta imagem tanta coisa à sua volta e essa era a grande questão dele enquanto cineasta enquanto pessoa que pensa o próprio cinema como é que eu recupero o espanto só que essa recuperação do espanto não foi feita só teoricamente mas foi feita através de uma prática artística que deu sustentação a esse pensamento no fundo ele pensou criando e criou pensando fez aqui realmente esse diálogo que é o que nós pretendemos vários dos cursos que temos lá que constatação interessante o espectador entediado é o que nós somos hoje no século 21 sim como você tem pensado esse espectador entediado e o que você tem pensado para subtrair esse tédio do tempo contemporâneo isso é uma das questões que me tem preocupado enfim preocupado como professora como pesquisadora como alguém que trabalha já com imagens há muito tempo assim e como também alguém apaixonado por imagens como é que nós chegamos a um ponto em que as imagens praticamente já não nos dizem muita coisa esse acesso de imagens é tal que nós deixamos de ver é uma espécie de tédio fundamental assim é tanta coisa que já nada me diz nada e eu não sei esse é um dos pontos sobre os quais eu tenho refletido como é que nós recuperamos esse sentido essencial que é também o sentido essencial da própria estética a ideia de estética a estesis que tem a ver com sensação que tem a ver com essa inversão que é feita no século XVII pelos pensadores principalmente alemães o caso do Bongarten que é quase uma espécie de iniciador desse pensamento que é colocar a ideia da sensação não como subsidiária do pensamento mas como ela também provocadora desse pensamento e portanto como é que nós recuperamos o sentido dessa desse maravilhamento dessa sensação que é também tátil que é a áptica que não é só visual no universo em que nós temos tantas imagens tanto 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 tantas coisas à nossa volta que de tanto ver nós ficamos cegos de fato nós já não temos os nossos sentidos tão como se estivessem anestesiados isso é algo que me preocupa bastante eu não sei de fato o que poderia ser feito eu acho que o caso do Edgar Perra que eu citei ele faz o ensaio nesse sentido mas ao mesmo tempo o cinema que ele faz é um cinema muito não deixa de ser um cinema elitista ou pelo menos esse cinema mais experimental quer dizer no fundo nós estamos ali a acordar algumas pessoas mas será que nós conseguimos acordar todo mundo isso é uma coisa que me preocupa bastante Inete nos teus estudos você encontrou um cineasta cearense sim o Leonardo Moura Matheus o que que o modo de fazer cinema do Leonardo tem te feito pensar sobre o cinema contemporâneo o Leonardo Moura Matheus foi uma descoberta muito feliz porque eu conheci através de uma orientanda de doutoramento que estava fazendo ela fazia o doutorado dela na PUC de São Paulo e foi fazer uma bolsa sanduíche comigo em Portugal e ela trabalhava o tema dela de trabalho eram os processos de criação dos roteiristas ela escolheu um conjunto de roteiristas brasileiros dentre eles e quase no fundo podemos dizer quase que no centro deles estava o Leonardo Moura Matheus que são ao mesmo tempo diretores não são só roteiristas são no fundo criadores na sua essência mais completa e conheci o trabalho dele de mestrado ele foi de uma generosidade enorme que é uma coisa que o caracteriza bastante como criador também como pessoa ele cedeu o texto dele da tese que é um texto também criador no fundo o texto da tese é uma espécie de memória indescritiva e também de roteiro do filme que deu origem que é o Antônio 1,2,3 que é um filme que tem um processo de criação muito muito autobiográfico que é ao mesmo tempo muito distante em que ele joga o tempo todo com as referências dele próprio da sua vivência fora do país e das relações que ele vai estabelecendo com aquele outro país e também com outras ideias que estavam atravessadas naquele instante portanto foi um encontro muito feliz o Leonardo Moura Matheus é talvez dentro desses novos realizadores e o cinema que ele faz talvez seja esse cinema capaz de despertar as pessoas para uma outra forma de ver o mesmo é incrível como ele tem essa capacidade de transformar o cotidiano as imagens que parecem as mais banais e mais em algo que tem sempre qualquer coisa nós estamos sempre expectantes e portanto encantador também acho que ele captura as miudezas do cotidiano ele captura essas miudezas e ele transforma essas miudezas em qualquer coisa de misterioso qualquer coisa ali que nós tentamos por que aquilo está ali que papel é que aquilo vai e mesmo que aquilo não tenha um papel essencial na narrativa mas já teve um papel essencial em captar nossa atenção tanto de forma muito delicada e muito pessoal ele vai criando esse cinema extremamente autoral e muitas vezes biográfico em várias dimensões e que de fato tem sido para mim é um dos cineastas contemporâneos mais interessantes que eu conheço como pessoa e também como não só como criador mas também como alguém que apesar de se recusar a pensar sobre o seu trabalho porque às vezes ele diz ah não eu não faço roteiro as coisas vão surgindo mas ele pensa profundamente sobre isso só que o pensamento dele é um pensamento em ebulição constante em criação é muito interessante saber que ele foi aluno aqui que esteve aqui na Universidade Federal do Ceará sim o Leonardo Moura Matheus é formado no curso de cinema e audiovisual da Universidade Federal do Ceará e fica a nossa sugestão conheçam a obra do cineasta cearense Leonardo Moura Matheus Miriam recentemente nós escutamos de um pesquisador brasileiro que a ciência inclui a arte a arte precisa ser incluída pela ciência? não aliás eu acho que a arte e a própria ciência são muito mais vastas do que qualquer definição que tente colocá-las como subsidiária uma da outra eu acho que elas são dialogantes elas são integrais na sua capacidade de pensar mundos de criar mundos de refletir sobre se nós pensarmos desde o começo quer dizer qual é as obras fundacionais das das civilizações e por exemplo se pensar aqui em uma das obras fundacionais da civilização grega a Teogonia é uma obra que ao mesmo tempo história que ao mesmo tempo poesia que ao mesmo tempo ficção no fundo essa ideia desse holos desse todo em que nós tínhamos a arte a ciência a história todo o pensamento junto que foi se especializando ao longo do tempo e nós fomos dando a partir da ciência moderna uma espécie de prevalência desse pensamento científico e tornando esse pensamento artístico subsidiário é algo que a mim não faz qualquer sentido sobretudo nos dias de hoje e que o pensamento artístico se mostrou e tem se mostrado tantas vezes essencial para o desenvolvimento da própria ciência nós temos por exemplo um químico muito enfim famoso na área dele da química que é o Ilia Prigogine que disse numa entrevista que ele deu a uma filósofa que é epistemóloga da ciência chama Isabelle Stanger que é uma filósofa francesa ele disse que a ciência é a escuta poética da natureza quem disse isso foi um químico portanto nós temos aqui a ciência a reconhecer que essa poesia que essa aparente caos que a arte possui em relação a uma certa ordem de uma ciência positivista imposta pelo pensamento científico moderno parece que aqui uma espécie de contradição e portanto a ordem tem que dominar o caos mas o que os pensadores contemporâneos tem chegado à conclusão é que de facto o caos não precisa ser dominado ele deve ser algo com o qual nós dialogamos e esse diálogo entre a ciência e a arte ele é muito proveitoso e há várias provas disso ao longo da história que é da ciência que é da arte portanto não consigo pensar sequer que a arte faz parte da ciência porque para mim não faz qualquer sentido que é da arte quem está nos acompanhando até agora deve estar encantado com tudo que você tem compartilhado com a gente e se perguntado quais são as oportunidades que a Universidade do Algarve tem disponível disponíveis oportunidades para os estudantes brasileiros fala um pouco dos programas que você coordena o que está acontecendo lá na Universidade do Algarve A Universidade do Algarve é uma universidade que fica a sul de Portugal o Algarve é uma região mais a sul de Portugal que está na fronteira com a Andaluzia e tem muita relação no fundo com essa parte da Espanha também desse sul da Espanha a universidade fica localizada em Faro que é a capital da região e apesar de ser uma universidade periférica é a universidade portuguesa que tem o maior número não de estudantes estrangeiros mas de nacionalidades diferentes estudando lá porque nós temos na nossa área temos alguns cursos mas tem uma área lá que é muito forte que é a área das ciências do mar pelo fato de estarmos numa situação privilegiada etc temos laboratórios na área dos estudos das ciências do mar e na área das artes e da comunicação nós criamos em 2007 o CIAC que é o Centro de Investigação em Artes e Comunicação que eu coordeno atualmente que é um centro que tem reunido nós temos o nosso polo principal é na Universidade do Algarve mas de fato nós temos polos no norte do país no centro do país também que fazem parte dessa enfim dessa ideia de tentar pensar a comunicação e a arte com questões que estão interligadas as questões da cultura de massa da média arte digital e no centro o centro em si nós abrimos todos os anos bolsas para alunos que tenham que já sejam doutorados portanto a possibilidade de ter um postdoc com bolsa no centro e também vamos abrir em 2025 pretendemos abrir bolsas de doutorado para o nosso doutoramento em media arte digital nós já abrimos da edição passada quatro bolsas e pretendemos abrir mais algumas das próximas edições porque os programas de pós-graduação em Portugal ao contrário do que acontece no Brasil nos programas nível alto da CAPES eles não têm bolsas próprias já houve casos em que isso aconteceu alguns programas que eram chamados doutoramentos FCT mas hoje em dia praticamente já não existe e nas nossas áreas da comunicação arte, cinema etc. não há há essa possibilidade que é qualquer estudante brasileiro que queira fazer um curso de doutoramento em Portugal pode concorrer às bolsas da Fundação para Ciência e Tecnologia portanto ela não é vedada aos estudantes brasileiros como se viu dessa última edição tivemos vários desde que eles estejam associados ou que tem uma carta de aceite de um desses cursos de doutorado tanto é uma possibilidade como também para os alunos de licenciatura há duas formas de graduação há duas formas de estudar lá uma delas é através de intercâmbios nós temos bastante e recebemos muitos alunos intercambistas lá nos cursos de artes visuais nós temos a graduação em artes visuais e também através do Enem porque o Enem dá acesso às universidades portuguesas então podem fazer o Enem mas concorrer não à universidade brasileira mas à universidade portuguesa então podem também e na universidade do Algarve nós temos em termos de graduação nessa área temos o curso de artes visuais mas temos também o curso de ciências da comunicação que tem área do audiovisual e muito voltado para a criação também de cinema depois em termos de pós-graduação temos agora mais recentemente um mestrado que tem a ver com a média digital mas não só artístico como também essa parte da criação mais jornalística ou do campo da comunicação e temos o doutorado em média arte digital que é um doutorado que como eu disse funciona em uma plataforma de e-learning aliás temos muitos alunos brasileiros exatamente pela possibilidade de fazerem o curso sem ter que se deslocar para Portugal tendo que ir apenas uma vez no ano no final do primeiro ano letivo que é em junho em julho nós temos aquilo que nós chamamos retiro doutoral que é uma semana em que todos nós ficamos juntos professores, alunos com os dados onde os alunos apresentam suas provas de qualificação no fundo do seu projeto do primeiro ano do curso e para esse curso como eu disse eles podem concorrer a bolsas através da Fundação para Ciência e Tecnologia ou podem esperar enfim que nós esperamos que corra tudo bem com a avaliação do centro em 2025 para a edição 2025-26 nós vamos abrir também mais algumas bolsas do próprio curso para acolher alunos que possam concorrer a essas bolsas e você também está engajada com um mestrado em processos criativos é isso? sim nós temos um foi criado muito recentemente ele funcionou até o ano passado apenas como pós-graduação lá do censo e esse ano começou a funcionar como mestrado e foi criado graças a uma aliança feliz com a Cecília Salles da PUC de São Paulo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo que já desenvolve há muitos anos lá na PUC essa linha de pesquisa na área dos processos de criação no caso dela e do grupo dela eles trabalham o processo de criação a partir das teorias persianas de um modo mais amplo processo de criação em qualquer área do saber no fundo no caso da Universidade do Algarve e contando com inclusive apoio na lecionação da própria Cecília Salles e de parte de investigadores do grupo de trabalho dela que é um curso em ensino híbrido nós nos dedicamos mais às artes portanto nós temos na pós-graduação tivemos alunos que vinham das artes visuais do teatro do cinema da dança e agora nessa edição também temos alunos de áreas bem variadas que vão fazer exatamente uma dissertação que é um projeto de um trabalho de projeto sobre o seu próprio fazer artístico a reflexão sobre a sua própria criação então neste episódio nós conversamos com a professora doutora Miriam Nogueira Tavares da Universidade do Algarve a quem nós agradecemos imensamente por ter reservado um tempo para sentar-se à mesa conosco e compartilhar essa trajetória do Krato até o Algarve 25 anos morando em Portugal Miriam muitíssimo obrigado e eu que agradeço foi um prazer o Pode Vir conta com a ambientação da arte com mesa posta cerâmica artesanal para usar apreciar e presentear acesse o Instagram arroba arte com mesa posta arroba 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 arroba